Domingo tem o campeão Palmeiras recebendo o Vasco logo na estreia no Brasileirão ao vivo aqui na Globo, 4 da tarde, horário de Brasília. E o Rafael de Ange bateu um papo com o goleiro vascaíno, Martim Silva. Esse consenso em São Januário foi construído nas últimas quatro temporadas. Martim Silva, uruguaio, querido pela torcida, unânime embaixo da trave, agora é também o senhor dos números no clube. No atual elenco, o goleiro é o jogador que mais vezes atuou, 161 partidas. Desde 2014, no Vasco, Martim venceu dois campeonatos cariocas. Um deles, o de 2016, invicto. Ao mesmo tempo, participou de duas campanhas de acesso à Série A e esteve no grupo rebaixado, em 2015. Nessa gangorra de momentos, nunca foi questionado. Justamente porque, diante dos melhores atacantes do Brasil, venceu muitas vezes. O Guerreiro defendeu Martim Silva! Espetacular o goleiro do Vasco! É o mais bonito de jogar futebol quando você enfrenta os caras com os melhores. Quem, por exemplo? Não, é que eu não quero falar de nome, posso esquecer de alguém, mas também não falar para que o outro pense que eu vou estar com medo de alguém na hora de enfrentá-lo. Mas eu sou de reconhecer sem problema quando estou enfrentando um grande profissional. Nesse domingo, na estreia do Brasileirão, o confronto é contra o Palmeiras em São Paulo. Espero que seja o ano de confirmação do Vasco, de poder se afirmar na Série A, que deveria ser o normal de um time com esta grandeza. Essa temporada no Vasco também é muito importante para o Martim Silva, porque pode refletir na seleção uruguaia. Ele participa da seleção desde as categorias de base, sub-17, sub-20, disputou duas Copas do Mundo. Para isso, o Uruguai precisa confirmar a vaga nas eliminatórias sul-americanas. No momento, a seleção celeste está na terceira posição. O próximo jogo é só no fim de agosto contra a Argentina. Também cada convocação é um prêmio ao que você está fazendo. E é uma das razões também pelo que eu me dedico tanto aqui dentro do Vasco. Ainda faltam quase quatro meses. Até lá, já estaremos na segunda metade do Brasileirão. É tempo. Enquanto isso, ele é todo vascão.